Vamos ver a gameplay do UFL. UFL... Cadê? Qual é o vídeo? Esse aqui é um vídeo de 50 segundos? Vamos ok! Um jogo aliados! Umidos do avantage. Um cruz de nowad sunshine! São o parol... Veja poucão ocor Zus toque freio. Aí ele vem! Um werel... Está em... E agora está clareare ar dead. horrível horrível, não tenho o que falar sobre isso horrível